Fala pessoal, beleza? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para o canal pelo seguinte Hoje, dia 1º, começa a valer agora as placas Mercosul pretas Para os carros antigos, com mais de 30 anos, com 80% de originalidade E eu estou fazendo esse vídeo também por conta que o nosso Fiat 147, nossa Europinha 81 Era nossa intenção colocar a placa preta, seguindo os requisitos básicos Para que a gente possa colocar, enfim, deixar ela mais bonita Porque é uma coisa que eu, desde quando era garoto, tinha a intenção de colocar De vir aqueles carros bonitos na época e tal E isso, desde então, um dia se eu tiver um projeto Hoje a gente fala projeto, mas é um carro Primeira coisa, se ele não tiver, correr atrás de colocar E teve muita polêmica, porque hoje em dia muita gente modifica os carros E há muita crítica, o pessoal modifica e aí não fica legal Não é original e tal Então, mas isso aí é muito complexo Porque agora essas placas Mercosul Elas agora têm uma certa validade As placas pretas Até por conta da questão de originalidade Para sempre, como uma espécie Eu vou até fazer outros vídeos explicando melhor isso Porque como a nossa Europinha vai Eu vou correr atrás para poder ela também possuir a placa preta E consequentemente o certificado de originalidade Então, eu vou aos poucos Vou passando, fazendo alguns vídeos explicando melhor Porque o que eu estou passando agora Eu quero passar para mais pessoas Para vocês que assistem os meus vídeos Os vídeos aqui do galpão do Odescar Para ver como é que funciona Enfim, porque é complexo Você às vezes quer colocar Mas é a primeira vez que você tem um carro antigo Enfim, então Eu vou deixar ao longo dos próximos vídeos Uma explicação melhor a respeito disso Porque muita gente tem esse desejo Mas assim como eu, tem vontade Inicia um projeto Eu quero pegar um carro antigo E quero fazer isso, fazer aquilo E às vezes não consegue E fica um pouco perdido E para quem não sabe A placa Mercosul A antiga placa preta Ela é a letra cinza Fundo branco, letra cinza Que é uma coisa que muita gente se questionou Que, poxa, tinha que deixar E para mim assim Quando começou a entender Sobre a questão de carros antigos Antigo mobilismo e tal A minha intenção Era ter o carro Placa preta E três letras Que era todo preto Então assim, a Mercosul Então assim, a Mercosul Agora com essa nova, digamos Lei que agora Enfim, né Mudou muita coisa Agora são Enfim, então A placa preta ficou comprometida E aí fizeram essa branca Com letra cinza E ninguém gostou, né Até eu mesmo Quando tinha intenção De colocar o carro De adquirir um carro antigo Fazer um projeto Falei, poxa Eu já não ia nem colocar E aí Muita gente boa Correu atrás E conseguiu fazer Conseguiu correr atrás E voltar Pelo menos A placa preta Mesmo que agora Essa é preta Com Em cima Como se parece De tarja azul Pelo menos Assim Está melhor Do que a anterior Porque eles queriam Na verdade Pelo que eu vi É padronizar Porque aqui no Brasil Vai ser a única Vai ser o único país Aqui do continente Que vai ter a placa preta Para o carro antigo Não ser os outros países Aqui da América do Sul Porque eles queriam Padronizar E tal Para ficar O nome Mercosul É por esse motivo Para que os países Aqui do bloco Tenham essa placa Para que fique Uma coisa só Mas foi uma vitória Porque Muita gente Se questionou Sobre isso E E agora A partir do dia primeiro Pelo menos em todos os estados Agora vai Quem for Solicitar E vai conseguir É um processo Um pouquinho Assim Não é longo Mas é um processo Que tem que ir passo a passo Pelo menos aqui No meu estado Em Minas Ainda não tinha começado A partir do primeiro Eu creio que comece Mas aí eu vou até Igual eu falei Fazer mais vídeos Explicando isso Até para quem tem interesse Também Não fique perdido Porque é complicado Você Tem vontade Mas fica Naquela Poxa Será que Vou conseguir ou não E assim E eu fiz esse vídeo Mais para explicar Para vocês Para passar Para vocês Que a branquinha A gente Vão correr atrás A gente vai correr atrás Para que ela tenha Para que ela fique Na minha visão Mais bonita É claro Mais valorizada Mas o intuito É Porque ela tem Todos os exercícios Para ser E é um sonho Acho que toda Pessoa que gosta De carro antigo Tem esse desejo De colocar A placa preta E enfim É um objetivo Assim Pelo menos Na minha visão Eu acho que Dos antigos milismos Quando tem Placa preta Valoriza mais o carro Então É uma conquista Eu fico Assim Esse projeto Que eu iniciei No final do ano passado Teve muita Muitas coisas Para fazer no carro E Então E aí É por isso Que Eu assim No início Não tinha muito interesse Em colocar Mas Com o passar do tempo Eu fui pensando Assim Ah Vou colocar E Né Porque é um carro Que merece Né A gente que gosta Tem vontade De colocar E foi uma luta Foi bem complicado Mas De qualquer forma É Acho que Cada etapa Que a gente Vai fazendo No carro E eu pensei Poxa Mas Por que não colocar Né Porque Hoje em dia Tem muito essa questão Ah Placa preta Placa treta Então assim Mas No meu caso Eu preservei Muito A originalidade Tenho preservado Né Então pelo menos Eu me sinto até Falando por mim Mais seguro Não O carro Vai ser Placa preta Porque ele é Porque Né Então assim E as demais Situações Acho que Cada um Sabe Né Do O melhor Pro Pro Antigo Né Pro carro Então É isso É Aí eu fiz Esse vídeo Só pra poder Passar isso Pra vocês Assim Né E Deixe nos comentários Alguma coisa Alguma 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 sugestão Pra Pra nossa Europa Também Que tudo é Válido Né Pros fieteiros Também Que Que curta Né A gente Apresenta Todos os projetos Pra vocês Porque eu iniciei O canal Tem pouco Tem pouco Tempo Não tem Nem dois Meses Então Aos poucos Eu Tô montando Aqui E tem Alguns projetos Legais Bacanas Como eu falei E esse vídeo Também Mais uma apresentação Porque eu já fiz Muitos vídeos Dos carros E eu não Apareço Muito Então Mas é Pra poder Quem Acompanha O canal Deixa o like Se inscreve Que é importante Pra gente Porque a gente Tá começando Agora Nos projetos E tem Muita coisa Boa Que Aos poucos Que forem Aparecendo Aqui Pra garagem Pro galpão A gente Vai fazendo E é isso Então No mais Sobre a questão Pra finalizar Da placa Preta Então Eu vou Fazer Uns outros Vídeos Explicando Como é Que eu fiz Pra poder Adquirir Porque A princípio Eles Vistoriam O carro É mais Assim Pra saber Se realmente Tá tudo Original E tal Como é Que Enfim E Depois Aí Aprovando Aí as placas Ficam É mais ou menos Esse processo Mas aí Eu vou Explicando Passo a passo Porque Às vezes É que negócio Você tem um carro Antigo Eu quero Quero fazer E Às vezes Eu não Sei por onde Começar Então Eu vou Fazer alguns vídeos A parte Das instalações Dos projetos Que a gente tem Explicando Porque é algo Que Muita gente Às vezes Assim como eu Passa a minha experiência Como eu Fiz E Pra que vocês Também Quem tem aquele Besejo Possa fazer Também Entendeu Então eu vou Fazer alguns vídeos Explicando Esse foi Só mais Um Assim Pra gente Poder Só pra Passar Pra vocês Que Que a intenção É essa E os demais Carros Também A Europa Que eu vou Fazer um vídeo A Europa 81 Beige Que eu vou Fazer um vídeo Explicando Como é Que é o carro Enfim Tem o projeto Também Da amarela Da 147L 78 Que a gente Vai fazer Também Dela Vai ser Do zero Também A gente vai fazer Do zero E vamos Explicar Como é Que funciona Como é Que o passo A passo Que a gente Fez As peças Que chegarem Entendeu Então É É que eu Falo Muita gente Que não é Muito do meio Fala Nossa Mas que isso Você vai Fazer uma coisa Dessa É muito Trabalho É muito O custo Mas acho que Para quem gosta A gente sempre Dá um jeito Então é isso Então pessoal Peço para você Se inscrever No canal Entendeu Que a gente Está iniciando Trabalho Trabalho Agora Na Udiscar Tem pouco Tem pouco Tempo E Deixa o like Principalmente Para poder O youtube Ver que você Está gostando Desse conteúdo Porque Você deixando Like Eles entendem Dessa maneira E É isso Próximo Vídeo Aí Eu vou tentar Fazer um próximo Vídeo explicando Um pouco mais Sobre isso Mas esse primeiro Só foi para Passar para vocês Que a minha intenção É colocar Essa placa Que ela já Começou a valer Agora a partir De hoje E E aí Quem tiver dúvida E tal Às vezes Fica um pouco Né Eu também Tenho outras pessoas Também Que Me orientam E aí eu vou Passando isso Para vocês também Tá bom galera Obrigado Um abraço Até mais